Quem trabalha com um projeto de estruturas aqui no Revit, ou então trabalha com a modelagem de armaduras em 3D, ou mesmo com a importação dessas armaduras ali dos softwares de cálculo, sabe que é um saco ter que vir aqui a todo momento, selecionar a armadura, vir aqui em estado de visibilidade e marcar onde eu quero mostrar aquelas armaduras, seja em vista 3D, em plantas, cortes, elevações, enfim. E se nós tivéssemos uma rotina do Dynamo que automatiza isso, que eu simplesmente clico em um botão e eu mostro ou escondo todas as armaduras do projeto nas vistas que eu quero. Nós temos, nós vamos criar agora em 5 minutos. Vamos lá? Fala pessoal, Fabrício por aqui, muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Dynamo, que nós estamos disponibilizando aqui no canal do YouTube da Engenharbin. Já vou pedir para vocês curtirem, comentarem o vídeo para gerar engajamento, para que a gente continue trazendo conteúdo de qualidade aqui para vocês. Pessoal, olha só que interessante. Eu tenho as armaduras modeladas aqui no Revit. Poderiam ser armaduras ali que a gente trouxe do Eberica ou mesmo do TQS. E o que a gente tem que fazer? Como eu falei na introdução, a cada armadura modelada, lançada, eu tenho que vir aqui e ficar configurando a visibilidade dela. Bom, vamos lá. Vamos entender primeiro o que está acontecendo aqui. Por que que essas armaduras aqui estão aparecendo? Está vendo? Eu tenho essas armaduras aqui dessa viga baldrame, tem aqui também um bloco sobre estacas, está vendo? Com duas estacas e um bloco com três estacas. Por que que elas estão aparecendo? Tem de um pilar aqui também. Por que esses elementos estão com transparência? Se os elementos estiverem com transparência, obviamente as armaduras vão aparecer aqui. Agora, dependendo do tamanho do projeto, ou mesmo projeto desse porte, percebam que não tenho todas as armaduras modeladas aqui. Isso fica muito pesado. Então, definir a transparência, muitas vezes não vai resolver desses elementos aqui. O que a gente tem que fazer então? A gente tem que realmente vir aqui e colocar aqui a visibilidade, editar, escolher a vista aqui que eu quero mostrar as armaduras. Nesse caso aqui, armaduras, vista 3D, 3D, marco OK e essas armaduras vão aparecer de qualquer forma. Não importando se eu tenho transparência no elemento. Tenho transparência no elemento ou não, quando eu faço aquela configuração que eu mostrei agora, as armaduras vão aparecer. Eu vou mostrar primeiro a rotina que a gente vai criar agora, funcionando. Quando eu venho aqui em EB, vergalhões, se eu colocar aqui verdadeiro, o que vai acontecer? Ele vai mostrar todas as armaduras que eu tenho modeladas no meu projeto. Olha só que interessante. Mesmo onde eu não tenho transparência. Se eu marcar aqui como falso, o que vai acontecer? Ele vai esconder todas as armaduras do meu projeto. Quando eu estou navegando, quando eu estou modelando, é legal desligar as armaduras justamente para não pesar o modelo. Mas quando eu quero documentar, quando eu quero enxergar essas armaduras ou mesmo fazer algum ajuste na modelagem dessas armaduras para o detalhamento, aí eu posso querer ligar essas armaduras aqui e aí trabalhar nelas em 3D ou então em alguma outra vista. Por que quando eu deixo falso, essas aqui aparecem? Mais uma vez. Porque esses elementos estão com transparência. Agora vamos entender como criar essa rotina aqui? Pessoal, essa rotina aqui não é complicada. Deixa eu abrir aqui o Dynamo. Vamos abrir ele aqui para a gente criar ela agora. O que a gente tem que fazer? Vamos pensar aqui no nosso planejamento. Eu tenho que selecionar todas as armaduras. Selecionar todas as armaduras. E depois utilizar um nó que vai controlar essa visibilidade. Bom, primeiro, vou clicar aqui em novo. Vou fazer o seguinte. A gente vai utilizar essa aqui. Beam for Structure. Se você não tem esse Beam for Structure, o que você vai ter que fazer? A gente já explicou. Já tem aulas aí explicando nessa mesma playlist. E tem na descrição aí o link da playlist. Explicando como fazer o download desses pacotes. Você vai procurar aqui. Caso você não tenha esse add-on aqui, você vai colocar aqui Beam for Structure. E você vai baixar esse aqui. Ponto Rebar. Beam for Structure. Rebar. Que é esse pacotinho aqui. Está vendo? A gente vem aqui. E aqui, se eu não me engano, é no Modify. É no Modify. Está aqui. Esse aqui que a gente vai pegar. Está vendo? A gente vai pegar esse nozinho aqui. Beam for Structure. A gente vem em Rebar. A gente vem aqui em Modify. Rebar de novo. E aqui, eu vou colocar Vista Não Obscurecida. Por que eu trouxe só esse? Esse aqui de ver como sólido. Nas versões mais recentes do Revit. A gente controla se a vista... Se a vista não, né? Se a armadura está como sólido ou não. Pelo nível aqui. Pelo nível de detalhe da minha vista. Quando eu coloco aqui o nível de detalhe baixo. Ele vai aparecer aqui como se fosse unifilar. Só uma linha. Quando eu coloco o médio. Ele ainda continua aparecendo só uma linha. Quando eu coloco o alto. Ele aparece como sólido. Então, nas versões mais recentes. A gente não precisa utilizar esse aqui. Para colocar como sólido. Agora, se você está trabalhando com versões anteriores. E quando você vem aqui. Vamos lá. Quando você vem. Aqui. Exibir estados de visibilidade. Se aparecer uma outra coluna aqui. Que é vista como sólido. Você pode utilizar aquele nó também. Sem qualquer problema, tá? Então, aqui. Aí você vai ter que utilizar os dois. Nesse caso aqui. Eu só quero colocar ela como não obscurecida. Vou vir aqui. Bom. Eu preciso trazer o que. Preciso dar vista. Certo? E eu preciso. Também aqui. Dos elementos. E aqui é o seguinte. Aqui eu tenho um nozinho. Que liga aqui. Que é um booleano, né? Verdadeiro ou falso. Para ficar ligando. Ou desligando ali. Essa visibilidade. Então, primeiro. A gente vai pegar aqui. Vamos lá. Em Reavit. Selection. Vou colocar o seguinte. Todos os elementos de uma mesma categoria. E que categoria é essa? Tem dúvidas, pessoal? O que a gente faz? A gente vem aqui. Seleciona um elemento. A categoria aparece aqui. Vergalhão estrutural. Voltando lá agora. O que eu faço aqui? Vergalhão estrutural. Vem aqui no copy. Ok. Vem aqui. Certo? E a vista. Que vista que eu vou definir? Deixa eu colocar aqui. Views. Views. Selection. Deixa eu ver aqui. Se eu tenho um outro nozinho. Vou colocar essa aqui mesmo. E vou colocar aqui 3D. Certo? Vou fazer o seguinte. Vou colocar a vista aqui como manual. E vou ligar o view. O que vai acontecer? Ah, tá. Deixa eu ligar um outro nozinho aqui. Olha só como é que é simples, né? Só que a gente precisa desse nó aqui. Ok? Que é do Binfrastructure. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou colocar um boolean. Certo? Nesse boolean. O que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar ele como falso. E vou conectar. Quando eu executo. O que acontece? Volta lá no Revit. Ó. As armaduras não estão aparecendo. Somente aquelas que eu tenho uma transparência aqui no elemento. Agora, quando eu venho aqui e coloco como verdadeiro e executo, o que vai acontecer? Todas as armaduras estão sendo mostradas. Inclusive, essas aqui onde eu não tenho transparência dos elementos estruturais. Então, nessa aula, a gente entendeu aqui como utilizar esse nó aqui deste pacote, né? Que é o Beam for Structure, que está aqui. E nós entendemos aqui como trazer também os vergalhões através de uma seleção, que a gente já viu anteriormente. Aqui a gente colocou um nozinho para poder escolher a vista. E aqui a gente fica ligando ou desligando. Se você quiser colocar isso daqui prontinho, deixa eu fechar aqui, não vou nem salvar, para o reprodutor do Dynamo, acesse essa mesma playlist no link da descrição. Você vai encontrar uma aula que fala exclusivamente deste assunto, tá? De como organizar a rotina e de como deixar ela prontinha aqui para o reprodutor do Dynamo ou para o Dynamo Player. Pessoal, isso que eu queria passar para vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar, compartilhar. Um grande abraço e até a próxima!